E só para ver isso, Arnaldo Shalawa, o Shalawa é uma pessoa que tem melhor dono de palavra e domina melhor, Arnaldo, do que o Venâncio. Mas o problema é que ele é precipitado, precipitado porque não sabe, ou porque ele é feito não saber as coisas para afundar o poder e finalmente sai. Yacub Sibindi, presidente do partido Pimo, não vai concorrer às eleições presidenciais, pois ele aproveita o momento para poder então escovar o sufumumado e o seu partido Renano. Veja este vídeo. De uma forma muito discreta, tá percebendo? E só para ver isso, Arnaldo Shalawa, o Shalawa é uma pessoa que tem melhor dono de palavra e domina melhor, Arnaldo, do que o Venâncio. Então não havia possibilidade de o sufumumado. Se o sufumumado fosse concretamente um tribalista, como acho que não querem dizer, ele não teria escolhido, o deles que escolhiam o Shalawa, para ele colocar como o chefe do, como o relator da bancada. Mas foi buscar porque viu que esse miúdo dá para adaptar, que a cama quando convidou a ele para lá nas matas, viu que esse miúdo dá para adaptar. Mas o problema é que ele é precipitado. Precipitado porque não sabe, ou porque ele é feito não saber as coisas para afundar o poder e finalmente sai. E em vez de cansar, ele deve ter aprendido. Mas como é que olha para esta situação? O tribunal... Quando ele experimentou levantar o processo e não deixaram entrar no Congresso. E ele quando experimentou ir ao tribunal para processar o presidente e pegou, porque ficou sem poderes, eu penso que a partir dali devia parar. Porque o tribunal é em Moçambique e não há tribunais políticos. Então, a política tem suas diferenças, são resolvidas dentro dos órgãos partidários. Agora, essa coisa de ir buscar o tribunal para invadir o Congresso de Ardenhamo. Meu filho, se tu queres ser o líder da manhã, tira isto. Você consta na equipa. Não está a ver, não é? Vê lá aqui o senhor Ronaldo. Não está a ver. É estrela ou não é estrela? Messi não é, não é, não é, não é, não é estrela. Mas nunca chamou um, nunca rebaixou os colegas da equipa. É a equipa que ganha, ele marca o gol. Não resta a dúvida. Agora, Venancio, esse entendimento que eu, 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 quer dizer, sabe o que é que Venancio tinha que fazer com um bom conselheiro, como é Vindias? Devia usar aquela habilidade que ele tem, mobilizar 40 membros do Comissão Nacional da Renan. Que um terço, assinar aquelas questões que ele fazia, teria pegado isso e não recuava o tribunal. Não está a ver. Mas o nome dele é o Venancio. Ele é o Venancio. Quem é você? Venancio não é Venancio sem Ardenhamo. Siminde não é Siminde, isso é Opimo. Não está a ver, não é? O jornalista Zé Maçango. Você não é sem televisão. Você, na rua, é qualquer pessoa. Mas gostando de televisão é isso. Afinal, aquela é uma estrela. Está percebendo, não é? Então, temos que ter a cultura de investir na nossa imagem, emprestar na nossa imagem, a instituição, e é a instituição que vai te empurrar no poder. E ele, na realidade, em vez de redimir-se, voltou a ir ao alto-moloco, para ele queixar, o tribunal alto-moloco também com a moção da Frelima, que eles desorganizaram o país, e vai notificar. Quer dizer, o notificado não mora lá. O notificado não mora em Maputo. O congresso hoje acaba. E aí não organizaram o notificado. O que eu disse nada mostra aqui, o verão é só um milhão, ou por ignorância, ou porque ele está a fazer esse trabalho ao serviço dos terceiros. Está vendo? O que eu disse nada? Aí está. Mas antes, por favor, humildoente, lhe peço para que subscreva-se no canal e, claro, ajude o canal a crescer clicando aí no gosto e, claro, no comentário, partilhando o vídeo também com amigos e familiares e colegas também, se possível. Aí está. Mas há questões aqui que se podem levantar. Quantos membros realmente Jacube Seben tem no seu partido? Afirmando que não vai concorrer porque tudo já está orquestrado e que não faz sentido ele concorrer porque já sabe que a Frelima está em primeiro e o Renan em segundo e me deve em terceiro. Quer dizer, quantos membros o Pimo, o partido Pimo, tem? Não se sabe. E provavelmente seja ele o único. Ele é presidente, membro e não se sabe quando é que se organizou uma conferência de imprensa do partido. Nem se sabe onde é que está cedeada o partido. Nem se sabe praticamente se é que ele já realizou algumas reuniões e tal. Claro que no princípio o partido já teve aquele fogo, não é? Aquela força de trazer uma boa impressão até que já havíamos visto aí alguns membros correndo e tal. Mas de lá para cá já parece que tudo se converteu em um, não é? Então, eu penso que aqui o Jacob está a querer, de certa forma, tapar o sol com a peneira. Tem que ser sincero de que não há membros. Não é que não tem tempo para poder fazer recrutamento de jovens, de membros, para engrandecer ou engordar o seu partido. Basicamente era isso, para poder clarear aqui um pouco o que Jacob veio, de certa forma, apresentar. Basicamente era este vídeo que eu tinha para si. Até lá, fique bem. Tchau, tchau.